A região na época habitada pelo povo hebreu, ancestral dos atuais judeus, também foi conquistada e incorporada ao Império Romano. Nessa localidade, região do atual Estado de Israel, Jesus, um entre tantos profetas daquele tempo, passou a ganhar destaque por volta do ano 30. Em suas pregações ele propagava a crença em um Deus único e os valores de compaixão, respeito e igualdade. E criticava as autoridades hebraicas e romanas, acusando-as de não seguir as leis de Deus, que para Jesus e os hebreus deveria ser a única autoridade a ser obedecida. Jesus passa então a ser visto pelos administradores hebraicos como um subversivo que queria provocar o caos e questionar a ordem social estabelecida, que perpetuava a pobreza, a exploração e a escravidão. Com a ajuda de Pôncio Pilatos, representante do Império Romano na região, Jesus é julgado por subversão e por questionar as autoridades romanas, sendo depois torturado e executado na cruz, pena comum aos condenados por esse tipo de crime perante o Império Romano. De acordo com a narrativa bíblica, Jesus recebeu a denominação de Cristo, que em grego significa Messias, que para os hebreus seriam enviados de Deus para ajudar a livrá-los do julgo romano. As ideias de Jesus e a crença de que ele havia ressuscitado três dias após sua morte foram disseminadas por seus seguidores e deram as bases para o surgimento do cristianismo. O cristianismo primitivo foi difundido e pregado por regiões do Império Romano, formando uma comunidade que passaram a chamar de Igreja, ou Eclésia em latim. Seguidores de Jesus registraram por escrito os pensamentos dele, registros esses que passaram a ser conhecidos como Evangelhos. A nova religião atraía muitas pessoas, sobretudo aqueles que não tinham mais esperanças na vida terrena, como os pobres e os escravizados. Diante de sua popularidade, o cristianismo foi visto como prática de desobediência a Roma, pois rejeitava as já consolidadas tradições do Império, como a escravidão, e se recusava a reconhecer e venerar o Imperador como uma divindade. Os primeiros cristãos passaram então a ser perseguidos e a praticar seus rituais em segredo, como as reuniões e cerimônias sigilosas nas catacumbas, cemitérios subterrâneos. Culpados pelos governantes em períodos de crise, eles foram caçados, presos, torturados e executados, se tornando mártires, ou seja, aqueles que se sacrificaram pela cristandade. A primeira grande perseguição foi ordenada pelo Imperador Nero, em 64 d.C., e a última, mais violenta, imposta pelo Imperador Diocleciano, no ano 305 d.C. Essas perseguições não fizeram o cristianismo desaparecer. Pelo contrário, o número de adeptos cresceu cada vez mais. As execuções de cristãos realizadas como espetáculos para amedrontar o público e servir como exemplo, na verdade, gerou ainda mais vontade entre os que assistiam. Ver os cristãos, devotos e dedicados à fé, mesmo diante da morte, os inspiraram. A promessa de uma pós-vida melhor era um dos principais atrativos para aqueles que não viam esperanças em sua vida terrena. E os ensinamentos de Jesus, direcionados aos pobres, humildes e desfavorecidos, os atraíam cada vez mais, apesar do risco de sofrerem as sanções das autoridades romanas. Gradativamente, o Império começa a ceder e aceitar o cristianismo. No ano 313, o imperador Constantino, convertido à religião cristã, instituiu o Édito de Milão, que proibiu o trabalho aos domingos, data sagrada para o descanso entre os cristãos, e determinou a liberdade de culto. Em 353, o imperador Constâncio II, filho de Constantino, impôs restrições à antiga religião romana, fechando seus templos e colocando fim aos sacrifícios em nome dos deuses romanos. No ano de 391, o imperador Teodósio transforma o cristianismo em religião oficial do Império Romano. A situação então se inverte. Os cristãos é quem passam a perseguir de forma violenta aqueles que optaram por continuarem pagãos. As mulheres foram ainda mais reprimidas, já que para os cristãos, elas foram responsáveis pelo pecado original, e por isso, deviam cega obediência aos homens. Muito bem, termina aqui nossa videoaula, espero que ela te ajude em seus objetivos. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.